Então, duas decisões neste domingo. Duas decisões nos jogos, prometem ser uns jogos muito disputados, né? Sim. Muito equilibrados, umas equipes assim que vêm ponteando o nosso campeonato, né? Sim. Então, acredito... Começou quando o campeonato? Nós começamos ele, nós tivemos uma parada no meio, né? Sim. Nós começamos ele em março. Começou em março. Em março, tivemos uma parada por questões burocráticas, né? Tivemos que realizar uma licitação, arbitragem. Questão da arbitragem. Arbitragem, após 45 dias, que é o trâmite ilegal. E antes era feita a licitação? Sim, sim, sempre foi feito. Sempre foi feito. Sempre foi feito. É que venceu o período dos jogos, né? Sim. Venceu o contrato e a gente teve que dar andamento no segundo contrato.